Eu preciso da minha identidade, eu preciso que as pessoas não se esqueçam o meu nome, eu preciso trabalhar o meu nome. E isso a minha produção já vinha me falando há um certo tempo, Ivão, Thiago. E o programa tendo engajamento, crescendo. E o programa crescendo cada vez mais, né? Nesse meio de tempo eu já tinha dois fã-clubes, um em Portugal e um que é o Hospital do Brasil, que é em Teresina, no Piauí. E aí eu falei assim... E aí a gente tava pensando, minha produção sempre falando, Laís, a gente precisa trabalhar o seu nome. E aí veio o programa Laís Moraes. A gente quer trabalhar o seu nome, então vamos ao programa Laís Moraes. E aí antes de ir pra noite eu já vim com a pegada da troca do nome. Programa Laís Moraes. E aí depois, o pessoal já tava pedindo muito pra mim ir pro horário noturno, justamente pra mim abordar temas mais quentes também. Porque tinha uma procura muito grande. O meu público até então, ele era 95% feminino. Hoje eu participo do programa Vardo Esporte também como repórter de campo. Então eu vi isso. Então expandiu demais. Mas hoje o meu público é 80% feminino, 70% feminino, vamos dizer assim. E 30% masculino. Tanto é que o meu Instagram hoje... Antigamente ele era 80... Eu sempre fazia essa enquete. Era 89% feminino e o resto era masculino. Hoje o meu programa é 50% e alguma coisa feminino. E o restante é masculino. Então tá quase meio a meio o meu Instagram. Tchau, tchau, tchau.